A CIDADE NO BRASIL 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 a interpretação da melodia do mundo com o Pedro, com o mesmo motor, com o local. Mas aí já é uma possibilidade. Bom, sempre gritamos a programação e a instrução dos símbolos funcionais que nós podemos fazer nessa programação. Foi uma programação um pouquinho extensa. Começou aqui, neste local, onde nós fizemos uma abertura da exposição das paravelhas até lá. É que não hoje, né? É a exposição que está aqui no local. Fizemos uma apresentação do Vale Brasil, e depois nós tivemos uma série de opções. Tivemos esse seminário que foi proposto esta palestra de ensinamento. Tivemos uma palestra no dia 11, no caso do Teodoro, com o diretor do Museu da República. Tivemos no Museu da República no dia 12. Tivemos no dia 14, lá em Petrópolis, no Palácio do Negro. E tivemos o segundo, então. Não pode ser feito naquele dia, o Palácio do Sul, que foi meu, mas que está aí. E isso conseguiu. Tivemos uma formatura militar no dia 14. As comemorações do Museu da República, que é o seu aniversário. O Palácio do Sul, que é o Palácio do Sul, E aí já fica todo o momento, que é todo o ciclo. E foi feita, no domingo, a inauguração de uma nova celebração, e não se esquecendo de dizer, nós estamos fazendo uma experimentação com o cardápio dos presidentes. Almoço que eles preferem fazer lá, periodicamente, com o cardápio dos presidentes. Bom, esse plano divulgou o domo na história, e aqui o nosso campo, o livro também da nossa história, é o ambiente desse congraçamento de hoje à tarde, onde nós assinamos o término das celebrações de 130 a hoje, da proclamação pública e da instituição dos suicídios nacionais. Este é o ensino que nós estamos colhendo. E mais importante do que me justimundo é esse congraçamento, a questão união dessas entidades aí, que acredito que isso vai virar uma árvore frontosa para novos projetos que nós estamos inventando. E como eu disse, quem inventa e inventou, a gente não inventou, mas nós estamos... Já estamos aqui na nossa marinha, está aqui a nossa diretoria do patrimônio de uma organização da marinha, que nós estamos tentando fazer um novo circuito turístico marítico, que é a Bahia do Mano Parque, visitando os poucos turísticos que estão nas mãos de militares, que é o acesso da marinha, desfotariza-se principalmente, e se a gente tiver a versão de outras entidades, a gente quer fazer isso. Porque a gente vai na Europa, em qualquer lugar, em qualquer município dos seus militares, em Palácio Realzinho, aqui no Brasil, o nosso povo precisa ser inoculado a preço do vírus. Nós precisamos inocular a nossa população, como o vírus da pintura do povo, que não pintou o seu passado, o povo que não tem de uma memória, realmente terá mais problemas para construir o seu futuro. E isso nós estamos fazendo aqui. Então, esses dois frutos nós estamos podendo hoje, e a gente espera que o futuro seja uma árvore mais frutosa ainda, e que a gente tenha o nosso povo visitando os nossos espaços culturais. Realmente, uma vez, um conhecido escritor, ele falou que estávamos em uma biblioteca, ele dizia, pois é, eu penso até em escrever um romance, se o crime acontecer, dentro da biblioteca, se o crime não acontecer, ninguém vai. Isso, infelizmente, está melhorando um pouquinho, mas a gente tem muita árvore ainda para correr por debaixo dessa ponte, e nós é isso que hoje temos esta ideia, este ideário, esta missão de lançar essa sementinha. Então, a sementinha que já está árvore, uma árvore, vai crescer. E com isso, com essas palavras, aqui a gente encerra este ciclo, e eu tenho a satisfação de convidar minha amiga Mélia, permita-me chamá-la assim, para que ela nos brilhe aqui com toda a cultura que ela tem, dispensável de ler o currículo. Então, fui pedir para ela, o currículo é muito mais fundo do mundo, todo mundo a conhece, mais de 40 mil publicados, quantos eu tinha? 3 ou 4 prêmios. Professora, eu não sei nem falar, porque é francês, por conta da universidade, nos deu essa honra de sair lá, e eu não sei nem falar, meus amigos, com os senhores, encerrando com a chapa de ouro as nossas celebrações dos 100 e 30 anos, professora, doutora Mélia Belbrega. Caríssimas senhoras, caríssimas senhores, amigos da história do Brasil, irmãos ingratas e agenciadas do nosso patrimônio, na defesa da nossa memória. Não preciso dizer o quanto eu me sinto honrada, e eu me sinto emocionada, de estar aqui na facada fundadora da nossa república, nesse mês fundador da nossa república, sob os olhos complacentes, eu diria, mesmo rigorosos, que talvez nós sejamos fazendo a república, que ela merece como projeto, de Godó, que já vem constantemente, o meu queridíssimo general Osório, que, como eu dizia, representa para mim, a verdadeira figura do exército, nessa mão insistente. O exército serviu a mão dos brasileiros, que não há muitos momentos, e essa mão de Osório, nessa representação, também é absolutamente emblemática, nesse sentido de símbolos, o símbolo da nossa bandeira. Como vocês sabem, aqueles que conhecem o meu trabalho, eu não faço história política, e tenho evitado fazer interpretações políticas da história. Trabalho no cotidiano, e no caso desse momento específico, da proclamação da república, conheço bastante bem, o que eu escrevi, inclusive, em arquivo sóbrio da Rio, a maneira como aqueles que foram os grandes vendedores, nesse momento, ou seja, a família imperial, o vivenciou. Como se sentiram a princesa Isabel, um ajudou o próprio empregador, esse empregador cinzento, como o Chavá de Eduardo Frei, esse momento que foi, de suficiante mudança na vida deles, e o mais impressionante, um momento absolutamente desesperado, como o povo poderá mostrar, nessa palestra de hoje. Mas eu não poderia, na condição de professora, e de cidadã brasileira, não manifestar publicamente, e não rejeitar publicamente, as manifestações do nosso, só exigindo, ministro da educação, que perdi as duas semanas, e foi, exatamente, uma insolência, grosseira e ignorante, ao chamar, pelo adoro de traidor, e ao denominar, o momento da República, como uma infâmica. Então, eu faço questão de registrar, pelo desafio, com essas ideias, imaginando que nós, deveríamos saber, o projeto dessa república dos fundadores, adiante, desprezando, cada vez mais, figuras, como um terceiro início, da educação. O que eu estou a dizer aqui para vocês, é um trecho de uma obra, que inclusive oferecia, aqui pelo Iberto, do Instituto de Estudos Históricos Geográficos do Exército, e chama-se o Castelo de Papel. É um grande namorando, sobre a vida de Isabel e do Condidor, que está aí, de uma condição de experiência importantíssima, que o Condidor tem com seu pai, o Duvide, no mundo, em Paris, sobre a situação grávida. O que mais impressiona, dessa condição de se encontra, na tela de Michel, nos arquivos reais, é a presciência, que o Condidor tem, da república que se aproxima, do abolição que é necessário, e, sobretudo, da necessidade de uma ação da Igreja. Porque, à medida que nós acompanhamos esses anos de tratamento do Código de Conferência do Estadual, o que se vê, é o gradativo originamento desse jovem casal, de toda e qualquer participação da vida política. O Imperador hostiliza francamente, o Condidor, ele vai tentar interromper todo e qualquer projeto que o Condidor tivesse de participar da Guerra do Aguá, e isso contava na correspondência, ressentimento, tristeza, vergonha, porque os filhos de Michel de Orientes foram destacados sobre a educação da Europa, por ser em grandes unidades, porque se conhece a história da Europa também, os filhos de Michel de Orientes foram todos os grandes combatentes e grandes soldados, e o Condidor, na condição de Neto, nesse reino, que ele era, e desse lado, tudo que queriam era entregar a sua coragem, a sua exposição para defender o Brasil do que foi interrompido a cada momento que o Imperador ofereceu. Então, eu comentarei, lembrando a vocês, que nesse dia 15 de novembro, no prédio seco de Ararí, um certo José Alves Figueiredo, então, com três anos, registrou. Tinha ouvido falar do velho Imperador como um santo e não sabia, então, de José, além do que significava a palavra república e considerava a anarquia como uma causa sagrada. Só o de José se enxerou a antiga república a nossa vida. Nesse dia, meu professor explicou o que era uma nova forma de governo e suspendendo as aulas, mas no final estaríamos agrupados dando viva da república. Obedecemos e depois de andar um pouco entregarados com o olhar curioso da população e o entusiasmo em que tem primeiro viva. Meus colegas esconderam e, tocando o fogo e sorrindo o patriotismo, andamos cerca de uma hora pelas ruas unidamente, aturdindo os ouvintes da população com nossos vivos. E, portanto, proclamador da república da pequena comunidade de Brecht e Seu, de Ararí. Onde tem achado que, senhoras e senhores, da república uma coisa horrível? Outros testemunhados da monarquia ou o governo acolhedrado e o imperador como o Medíocre, um rei barulho. Relatos ao homem e progresso de Uafri revelam as reações ao que se morreu. Mas, aos olhos da princesa de Adela, um dia foi e aqui aspas da maior infelicidade de nossas vidas. É um 10 horas da manhã quando amigos começam a chegar a falar de suas energias, declarando que parte do exército tinha se surgido e de estudantes escolhendo interacatados tinham se juntado ao batalhão da lata. Seu marido de graça acaba de chegar em passeio cavalo na terra de montação nos pedimos frifes, nos salões do palácio das energias no mundo um. Amigos vestiam as aulas e, segundo Isabel, as notícias que chegavam ao altar e se nos soqueciam exageradas. Ministério se chave para um de um lugar e o outro foi apenas tirido e Isabel se pressionava. Ao telefone aos ministérios da marinha e a ministério não tinha nada a saber, mas o justiça foi ele a com conta de um corpo do exército que era do Pedro Dói que tinha o Pedro Jardim Mocan. Declarava com o governo provisório, que ação viajou sem surpresa e sem nenhum chance de revolta. Ele fingiu apenas dizer que a monarquia está acabada no Brasil. Isabel registrou mais tarde que, iludida, achou a exclamação do marinho um símbolo de pessimismo. O amigo André Reconças contou em seu diálogo que tinha acordado os tempos em 177 e meia de Petrópolis ao chegar à Praça Alvar sobre de um ácido a sua estima de terra. Corriando só para o império e que contou invadido pelo jornalista que era o Silva Jardim. Às 11 horas depois de assistir do palcão do jornal Cidade do Rio o desfile de Atchegra com o Leodoro à frente. Alguém disse que era o Senado tentando organizar sem nenhum sucesso uma contra-revolução. Não se sabia então como avisar com o imperio que era que estava na mão dos republicanos. Chubiu em pé. O imperador de Fernandesia em Petrópolis enganasse o país se fosse preciso. Iramina gerar e talvez buscar o cuiro e a filha exagerada insistiu apenas mandar os filhos para a terra fora para o que se mover. Rebou se acompanhou as crianças. Em suas memórias o príncipe Luiz e o Tchegra pensiam que ao fundo da Bahia foi normal, poucos comentários, clima de tranquilidade e nem foram reconhecidos de que ele surpreso. Ao saber das notíquias o imperador de do via corte, encontraram-se todos, pai, filha e gênio no passo da cidade. Papai conduzido Isabel pensou com sua presença tudo serenar e, portanto, não duvidou em que ser conforme onde estariam mais perto dos acontecimentos e mais depressa prominenciar e, com outras medidas de tema, teria evitado o mal. O mal rei de hoje, Isabel comecei a não saber. A ele é tudo no dia doce de uma vila convocou as amigas para ajudar os separativos da sua alegria oferecer aos policiales chilenos e consolou a amiga Pandinha Alu, da olhada de Loreto ou Antinha Paracaguá, aflita pela morte do seu periquito. Tal convidou o ódio dos escravos do seu petiveiro e, Isabel adorava nem o ressentimento que se acumulou nas filhas do exército. Apenas dois anos e o tata de alto contorno como foi do deixou, na poderidão que vai por este país, só ajudando a militácia por Galão. Gastão Sardine Ancelo encarpa uma vez de Barral, noticiou o evento e agradeceu por ela colocar seu pai por conta de um amor à par da triste política de Quimus. Teodoro, policialista e até bem pouco tempo monarquista, foi desferrado para Mato Grosso abusado do Argonas. Com isso, o Imperador perdeu o apoio dos conservadores que ainda imponhavam depois da munição. A desculpa do passamento de Deodoro eram conflitos ao famos da parte da Boliviana. Enquanto os apresenta se precipitavam na capital do Império, com o clube que provocam cada vez mais ativo, a presença de Deodoro parecia inconveniente na capital. Presidente, o liberdade aporte representava a defesa de interesse com coraxios que não viam sendo atendidos desde o fim da guerra do Paraguai. A resumou de Deodoro, na sua correspondência ao pai, prevendo as suas reconhecências desses confrontados com que os exércitos foram recebidos voltando do Paraguai. Em resposta, murmurava-se que a questão militar estava radiada, mas não morta. Em Mato Grosso e E no cercado de oficiais declaradamente republicanos, seriam acreditáveis que o Público era simul era coisa impossível, agora mudaram de ideia. Os oficiais convenceram que ele era simul no momento comercial. A morte de seu irmão, e sem efeito barão de barulho era uma situação. A legislação dele ao integrador sempre funcionou como uma barreira para Deodoro. Para não saber de sufrerecimento, ele teria dito morrer para a única pessoa que poderia o conter. Para o viciar, Deodoro passou a ser o salvador da tira de Rosé e salvador contratado. O litígio entre Paraguai e Bolívio eliminou e Deodoro voltou à morte. A conjuntura que ele encontra é absolutamente explosiva. A republicana se aproximava mais e mais dos unidades. Não precisa lembrar que houve a questão de rejola e aposição dos maçons que estavam no poder de bandido. Não precisa lembrar também parte da produção nos grupos concentradores que ainda apoiavam o emprego. E o maior momento em comparação de um povo nosso projeto de violência política o sonho de 900 era em 11. A ausência da população se se virava com o risco de ver morrer do sangue brasileiro e da população popular. Temou comprovado pelas indicações de Muro lideradas pela guarda de que encontrou o Estado uma instituição criada depois da eleição primeiro para proteger a liberdade dos índios cartilhos e depois para proteger a princesa Isabel mas as investigações terminavam sempre com muitos filhos e que abraçaram. Aí não viu a consciência dos homens de Fargo eles não queriam ser reenato mas havia uma obrigação enquanto seria a solução. O incidente entre o então presidente do conselho de ministros Afonso Celso Assis de um discórdico do que foi punido por manter o o nome errado desmanchou o movimento Leodoro que não fez nenhum esforço para consiliar as forças amadas acusava também de não ter impedido com sua influência que os ministros oprimissem os militares aliás com a ver a queixa os ministros eram civis desconheciam a situação de agressos quando cavalos alimentos pagamento não era refugiado para o sumo então esse descaso é uma coisa que importava muito para os unitários e Gastão se montou de várias maneiras mesmo através do seu pai a cartas do Conde de Namur tanto ao princese da lua quanto ao próprio do pedido de atender essas semanas do exército no sumo tudo isso acaba de certa maneira se esculaçando no ar e essa opressão de militares acabou prescindada o que vai acontecer como um que armava a guarda nacional que todos sabem uma força de elite criada para compreender o poder do exército que levaram de odora explosão não permitirei isso a cesta areia tiraria levarei os sete minutos da graça pública e interrompou o povo para o povo de julgue instaurado por região constante deu uma confloração na maturidade do dia 15 não se fizeram a frente dos aço de abelos cerca de 20 milhões previamente avisar o gabinete de milho se trincheou no quarto general do centro da cidade mas se africado capturou os abelos entraram com prédios e licenciaram de outono foi proclamado presidente e José do patrocinio um ano antes de se joelhar aos feijos abel no 13 de mar foi o primeiro a saudar a bandeira republicana a monarquia inglesa a cidade acordava e parecia nada perceber reunido no março a licita família imperial pôde receber amigos e algumas explicações ou o preitor exemplo veio dizer o dom Pedro que os colegas tinham sido desleais que ele presidente dos ministros não havia sido traído bastão que graficou várias vezes até trocas mas sabendo que os filhos tinham chegado bem Dom Pedro observava assim com vários documentos calma absoluta simplesmente não acreditar na realidade da situação isso é fogo de párea eu conheço seus patrícios e voltando à minha opinião é dissolver os latarões é fácil dizer outro para o checo ou dissolver corpos que estão em armes contra o senhor será preciso constituir um novo governo pois o atual é demissionário não não aceito a admissão mas os ministros são prisioneiros dos insurgidos como quer que continuem a governar como não como o Pedro irá falar novamente passavam seus horas o imperador foi do lado em revistas científicas viram a possibilidade do sogro gastão atacou compensa em virar três dias sem governo nas atuais circunstâncias vamos esperar mas dizem que o governo provisual está formado composto por do adoro que instigam de emoção e outros amanhã para amanhã e se não que essa noite possa necessário gerar as procrenações afixadas imerso na sua decisão congílida o imperador seguindo em silêncio nem se dá o trabalho de responder apoiado por exagerar a comunicação existir convoco ao menos o conselho de estado esclarecendo os providências a tomar silêncio chegou a hora do jantar novo de indicação resposta do sogro e iremos mais tarde com tombiólogos de frente à mobilidade do imperador ocasião que príncipe resolveu se pedir a circular aos conselheiros do estado presentes com rio convocando sua reunião empregados bateram os fortes carinhadores chegaram os convidados uns diziam que servos de maria outros que era preciso entender esse com de odono isabel e gastão dividiam se ela sem querer voltar ao pai ele pediu que alguém se afissasse com chefe revoltoso permaneceu sua opinião mas seus enviados encontraram as entradas fechadas e ele adorou recolhe do leito estar tolente em súplicas isabel convenceu o convivio da urgência de outra reunião eram 11 horas da noite o parecer unânimo foi de liberador de organizar o mais rápido possível o governo escolhido bem cabeçal seguido José Antônio Saraiva ex-ministro da guerra marinho de cada lugar no preto a ideia é comunicar o governo de marixal pedir seu apoio ao chegar ao recado a casa de Deodoro a resposta não custou tarde demais a república é um fato consolado mas deu a hora e o destino decidiu o surpreendente doloroso quem recebeu a resposta de Deodoro foi Isabel imperador no guia garçã conhecia a cena viu o avô ser arrancado do trono a diferença é que em Paris ele saiu do palácio a exurgir sobre várias aqui o fariam nos feios e no escuro da noite e os pregos já imprimiam a inscrição do novo regime ao conhecer o dia de 16 os jornais anunciaram o Brasil do marquista e a estima foi anunciada com cidadãos o novo governo e armada nacional acaba de decretar a posição da dinastia imperial e consequentemente a extinção do sistema monárquico repressantil o jornais tiveram uma importante interpretação e padrão nesse momento a Gazeta da tarde explicou o exército que operou essa mágna transformação e hoje joga na boa e na rota impuridade e com solididade realmente imponente e que deu outra forma de viver o jornal do comércio apresentou o movimento iniciado por alguns mortos do exército generalizou-se rapidamente pela punta lesão de toda a tropa do maritense sem chance de raja o jornais com ventuladas e com surpresa esclarecia que as partes pareciam inexplicadas se não se conhecesse a número especial desta cidade sempre disposta a aceitar vassos aos lados a nação é inimigo é inútil encarecer a gravidade dos acontecimentos a situação é tão difícil que só da prudência do patriotecismo se vai tirar o conselho todo o movimento social da cidade acha-se paralisado o comércio de parte fechava as portas as ruas mais frequentadas nos dias ordinários estavam desertas raros e nas erupes pareciam perseguidos o encontrado no ar e as consciências de seu jornal e a cidade do janeiro já manchete da viva do exército libertador informava que o general do adoro foi carregado em pilulva o segundo já tirou uma salva de 20 tiros por exército da linda não vivas da na na ção brasileira os gritos de que não se ouviam em todo o campo do satan nesse mesmo dia até as obras da família manhã a família imperial ainda pôde receber os índices a partir de não ficaram isolados ninguém entrava ou saía pelos anelos no braço avisavam seus amigos retidos pelo sentinosa eles acenavam entre anocólicos e apavorados a vida parecia limpar por um tempo no desfechado as ruas mudas ou vez alguém se der ao dos lucros pararam uma calma profunda na espera da morada o imperador recebeu o aviso o governo provisório esperava de seu atletismo sacrifício de restar o território nacional em fins notuais os três esconderam na extração do governo lembrando de cinquenta anos e provas de Isabel confessando que com coração partiu de doze afastava dos amigos e dos brasileiros a que amada é Maria para cuja felicidade só sou se contribuí gastando pediu exoneração do povo seu ocupado do exército e parou sempre pronto a ser vivo sobre qualquer forma de enfermo da na santo dizer que por tantos anos se acolhou seu se com lã de novas e estímulo de mortadoras saudáveis passada a promoção dos primeiros momentos cada povo deu ordens para recuperar bens pessoais prevenido conhecedor de outros exílios gastando e viu seu motor agora o barril de melhor ele levava tiras e tiras de papel com indicações sobre a situação material da família imperial seriam imperadores seus atirados em Europa sem nenhum recurso os seus bens seriam confiscados ou poderiam deles dispor seria conferida uma menção à princesa a resposta mandadora quando sua majestade o seu charlar de Europa encontrará o seu governo a mandar por disposição de sua majestade Isabel desconhecia as iniciativas de a santo interrompeu oficial que trouxe a resposta nós não fazemos questão de dinheiro o que me custa é deixar a margem de filiária onde tenho minhas aflições é isso o que mais lamento tem nem o trono nem pessoas que não as têm a volta do palácio atendou multidão vez por outro da onda de cavalos e dos tiros para o ar tiros vivas ao imperador os momentos seguintes foram dramáticos houve troca de aposações o neto Pedro Augusto filho de Neopoldina a fila na jovem do imperador Roberto II teria de certa maneira consfiado o que tirou caiu e alguns republicanos que queriam uma passagem mais amena do império para a república imaginavam algo como fez a polião terceira na França primeiro com o imperador e depois um presidente com o ira chamada à frente da China e do avô interpelado porque ele sabia desde o dia 14 de novembro o que ia acontecer mas sabe demais para acertarem os homens e citados apressado em mar no seu abulhado a filialidade dos homens se sabendo se mereceu como embarcar sem meus filhos em metrópolis e entramos não não sigo sem meus filhos foi confortável não partiriam sem os pequenos písseis mas todos muito nervosa os senhores estão doidos o que fizemos nós os senhores estão doidos aonde se repender conta-se que ao passar pela mesa que a abolição já não teria agido se nos expulsam a minha família hoje eu não queria escrever meu nome sem vacilação se a princesa da professor que a abolição teve na República de nada adjuntou o esforço para identificar a causa da polícia missa como um terceiro reinado de Isabel Redentora não faltaram esforços solenidades alfobriadas quadros a ordem de um recito escritores mostrando Isabel no ato de declarar cartas de liberdade até maços de declarar a estrela de tecido a sua efígie de Redentora nas imagens Isabel variadamente estava de braços abertos e pôr veos escravos ajoelhados em indivídução durante anos o grupo marfilou a idade preparou sua ascensão com figuras de proa da libertação e da constituação do Império a propaganda lhe colocou até a imagem de alguém gordoso um infetor acessório de um policialismo caridoso funcionou em parte no policialismo caridoso só se esperava de volta a gratidão gratidão de si dos que apossavam que se reinar que devia ser dirigida a ela chegou a ser criado símbolo de imprensa feminista reunindo policialistas para valorizar as corporações e a figura de Isabel ela tinha que ser venerada só que esse espírito religioso é horrivelmente ridicularizado por republicanos liberais e menos do mesmo monarquista da Deus que era o tirano pior a propagada pegava o apagado principal a emancipação foi resultada não pelo gesto de Isabel mas a luta desesperada dos castigos das rebeliões escravos dos teórios senhores foi barbosa sublinava que a coleção foi resultada do esforço da ação mas a pintura da princesa emancipacionista tudo era quando a goza era no seu palácio em presópolis e sabias que não foi bem assim ninguém esquecia que desde até 16 já que na boca cobrava da princesa a participação na sua adorição mesmo sem ser regente que se aguardavam a música de viver em favor de absolução que a sua indiferença da princesa não tinha explicação como diz uma articulista da revista lustrada em setembro de 87 nem as preocupações da família imperial nem a experiência dos negócios nem a timidez do sexo nem a solicitude pela música explicavam a abstração da princesa para radicais como já do patrocínio suas atitudes na época eram tímidas e por que não levantes antes de tornar-se seu admirador ele cobrava como a princesa assistia ao autêntico adiante a conceitos matineiros e carros do cascino enquanto o povo sangrava as lágrimas das vítimas da escravidão não eram mais importantes da história do que os velórios da música cortesana no carnaval de 98 enquanto Isidro promovia a única batalha de floreste que participou no carro ele agora retratava um parlamentar do sonista dando um dificuloso pontapé no traseiro de um senhor dos carros o povo ria lhe aplundia imaginava-se conhecer alguém que poderia captar risadas e avanços mas não nem o filho do gabinete do conservador que isso protegia colocou Isidro na frente da cena a assinatura da leal que valeu o churro de camados do velho patrocínio o primeiro chamado de retentora a grande revolução que foi feita pelo coração e este coração amiga-se o beijo da senhora que é filho esposa e mãe o coração tem razões que a razão não compreende mas entreguem-se a impressão é que o país tocaria quando o machado nascido na rua sintatizasse da monarquia silenciada querido o ministro Isabel e aqui o começo a terminar jamais interrogado sobre o futuro em suas próprias faladas Isabel te dava uma passagem pacífica lenta por ele desolhava numa república educada como foi acreditava em uma utopia a da reconciliação parceria que a liberdade da generosidade cristã o frio de instituições teantrópicas praticada solicitude fundaria em fim uma política de bondade não se dava a conta que a boa vontade não desarmaria como os senhores desesperados não anorreceria os republicanos nem esvaziaria a vontade do povo brasileiro que tinha de mudanças a solidariedade não substituía a política resoluções pacíficas faz com que Isabel não pula o fim aos conflitos de interesses a história de Isabel para se esclarecer sempre foi tragédia e o desejo de progresso e humildade mudando e o narco inevitável gastando de uma olhada para a frente um olho mais lúcido sem paixão e porque não pessimista e se enxerga que muita gente errava o fascínio da república uma utopia invertia a outra pensava-se vivendo mais atrasado dos mundos de ser escritório da prisão e a crise gravíssima essas queixas justificariam transformações outras vezes Garçã não escreveu ao par e a condesa de Barral antecipando que não acabaria os seus dias no Brasil o que não dizemos a dela fecha o terceiro renaldo a verdade preconceito contra uma mulher no poder nesses tempos alguns biológicos justificam a pouca simpatia e a muda de popularidade de ser carna princesa as classes dirigentes não quereriam superiço ao governo familiar mas a mulher causada do cirurgia e cheia do lugar que escreveu com a obrigação mas eu lembro aos senhores que essa tese não se sustenta as brasileiras foram desde sempre matriarcas e matrônicas que faziam viver suas famílias independentes foram fazendeiras com licientes costureiros recebidos de judeira vendeiras agricultoras cozinheiras roxiputas filhos florais caros filhos até personagens nos cafés dançantes sobre aqueles no início do século XIX médicas como a eu os cheiros estrelos políticas como Rita Lombardo Velho Lopes escritoras Luísa Floresta Arcisa Mara de Campos Maria Fernanda dos Reis jornalistas com as irmãs revocatas de Pedro de Leandro Moreira havia mesmo negociadas onde ele tinha na praia em São Paulo ninguém externava as obras de uma mulher e muitos dos políticos e grandes do Império tiveram mães invasivas bandonas e lãs turonas o positivismo que pelou províncias inteiras sobre o grande o sul para a caça de Catarina preencava que não existia que ele entrar entre todas as mulheres eles e elas eram seres complementares o importante era ser filho de gente esposa dedicada mãe exemplar tudo que serão representadas quanto mais instruídas melhor para formar o caminho do lar melhor de seres humanos mas há sim explicação toda palavra repetida de que o valor é uma advertência quantas vezes Abel reinterou quem lidera não participar de atos oficiais que seu pai viesse logo arretado das suas responsabilidades e sua correspondência durante a emergência que não tinha missão que gostaria de trabalhar menos e sem se cansar que governar até levar uma virgem que ela obviamente não desejava ter em sua correspondência a palavra política era ser sinônimo de coisa puntejante desconhecida e cansativa na literatura como todos sabem outro nome que não quis ser na vida real ela foi a mulher que não queria ser imperatriz muitas explicações somaram para partir do casal do a proporção da cultura herdeira não deu certo o jornal do comércio mais importante da época disse com todas as palavras a princesa não tem popularidade e infelizmente faltam muitas outras qualidades preocupadas no lugar do pai sobretudo por prensa e critério influenciados pela luta em líder na França com a monarquista e a terceira república nossos homens juntos optaram por prevenir melhor do que elejar o casal do não tinha cortes nem vínculos do exército não cortejou o povo e não foi enrolado por bom Pedro e nada fez para segurar associação do seu governo o terceiro reinado ficou por tanto para trás junto com as caras do Brasil muito obrigada nós temos um tempo agora depende para perguntas então eu vou pedir para o senhor trazer um microfone levar um microfone quem desejava fazer um microfone mas o melhor a gente partir da frente da retabada do meu dia conduzendo o senhor que desejava fazer um pergunte por favor espero o microfone chegar vou pedir que decriam o seu nome para que a gente saiba essa pergunta então o microfone vai ver tudo o que vai chegar é perguntas perguntas curtas objetivas por favor por favor aqui alguém nessa primeira alguém que é o centro ao centro alguém alguém deseja fazer alguma pergunta direita da da esquerda alguém fazer alguma pergunta boa tarde e de novo no centro cultural correio professora a senhora fez um longo relato a respeito da mudança de uma forma para outra mas que eu ouvi um pouquinho com suas considerações sobre as perspectivas então teve 150 anos de proclamação da república na visão da senhora qual é a avaliação do cenário para perspectivas por favor obrigada Eu acho que todos nós estamos bastante, eu digo, empatados, nos interrogando sobre, eu sei que de todas essas nobres tesourantes que fundaram a pergunta, a república deve estar aqui se perguntando o que foi feito por ela, mas eu acho que é preciso haver uma participação maior, eu acho que nós estamos vivendo aqui em Brasil, alguma coisa semelhante a que houve no momento em público. Essa famosa frase do Dr. Pedro Barreto, que é que tomava essa cidade, que o Dr. teria assistido inicializar a programação da República, que hoje está sem entrevista, mesmo porque hoje o Estado ainda havia uma vontade de novidade, essa palavra novo sempre teve no Brasil e na população de votantes um impacto muito grande, vamos governar aqui a eleição do Collor, é novo, e vamos talvez pensar que o nosso presidente atual faz-se o novo, o novo diante de uma política que se desgastou horrivelmente e na forma, obviamente, dos escândalos em torno da corrupção, os brasileiros não se sentem representados. O que eu acho é que a consolidação de alguns anos de diversificatividade econômica transformaram, que essa é absolutamente uma opinião simpática aos nossos coaterrâneos, transformaram-nos, brasileiros, mais em consumidores do que exatamente em cidadãos. Eu acho que a pouca preocupação das cidadanias de Paris e o próprio esforço pessoas como a general dela, a doutora Sueli, que é museuóloga e todos nós que somos historiadores e estamos aqui presentes, fazemos hoje a preservação da memória da história nesse país, é significativo do quanto a nossa cidadania está mais vaziava de compromisso, de comprometimento e de projetos. Nós nos transformamos em consumidores. Uma tarde nas casas da Bahia, aquelas filas infindas de pessoas que acabam para apagar a televisão nova, geladeira nova, mostram o quanto nós somos eficientes como cidadão e estamos afastados justamente de um compromisso político, de uma pensada maior sobre o que está acontecendo com o rosto e com os estilos desse país. A par dessa situação que estamos vivendo, que exige de uma minoridade política, de um pouco interesse daquilo que está acontecendo, não é um descontrolisso com a vida política, mas temos um cenário externo que também tem um impacto muito grande na situação do Brasil e no continente sul-americano. Vem milhões sem líderes, contrariamente ao que houve na República, onde tivemos lideranças, contrariamente ao que houve em 64, onde tivemos lideranças, as lideranças hoje no mundo não têm lideranças, não se consegue detectar uma liderança. Talvez que as lideranças políticas deixassem de ser importante para as populações. Qual é o sentido da vida política hoje para cada um de nós mesmos? Eu acho que se nós, em casa, na nossa intimidade, não conseguimos responder a essa pergunta, é muito provável que as democracias liberais e esse esforço que foi feito há 130 anos atrás nos levam a isso que os jornalistas estrangeiros chamam de the strong man, os homens fortes que dão a situação política. É o caso do Putin na Rússia, não é o caso de alguns dos seus presidentes e ditadores na Polônia, na Hungria. O risco que nós comemos é de bateria nessa dimensão. Então, eu acho que um comprometimento maior com esse sentimento de cidadania, que não se adquirir nas ruas gritando com bandeiras na mão, sejam elas vermelhas ou papelas e verdes, mas que se adquirir em casa, num compromisso com a sua consciência, com valores. Eu acho que um pouco mais nesse projeto, nós temos que pensar como nos reconciliarmos individualmente com o nosso país, que é um arquiteto, que tem demandas muito diferentes, que tem elites com projetos muito diferentes, mas todos esses debates do Congresso é não querer puxar a sardinha para o seu próprio lado, depois de puxar para o seu próprio bolso. Então, essas considerações todas eu acho que devem nos assolar, nos devem incomodar com esses nossos pesadelos noturnos. Mas eu não queria ressortir a não ser dizer ao senhor que nem um compromisso como educadora, diariamente, de querer fazer nesse país um país melhor. Então, quando é isso, o professor? Professor, o professor, obrigado pela... Eu queria colocar em consideração, queria a sua opinião, porque hoje em dia já é praticamente consolidado, que a nossa República já nasceu fora, porque a gente sabe que, com a condição de escravatura, se tem uma ecotonomia no Brasil e que o poder político continuou no Rio de Janeiro, e o poder econômico, o microtomais do Pala-Riva, com as condições de café e tudo, com o noforeste paulista, até por isso que nasceu o partido republicano em tudo, e não na capital do Império. Então, eu pergunto o seguinte, essa mudança em que o Brasil, na verdade, puxava um terapismo e não uma república, até que pode se influir até os dias atuais nessa formação hermada da nossa República? Eu concordaria com a sua tese mesmo, porque nós temos vários exemplos, durante o período emergencial, de tentativas de formação república no Brasil, em 2017, foi um desses exemplos, né? Nós tivemos vários momentos e depois várias revoltas, a Balaia, a Chimia, nós tivemos várias revoltas, o Maranhão, o Pará, em que a ideia era um desenvolvimento do poder central. Eu acho que um grande problema, talvez tenha sido o poder moderador, né? Que, de alguma maneira, aniquilou a possibilidade de nós sermos partidos, de fato, constituídos em torno de projetos, e o poder moderador, o poder moderador, fazendo e desfazendo assembleias, edificando senadores. Eu acho que, sim, isso como espécie de modelo metal para a forma como o Brasil criou a sua vida política desde o século XIX. E eu não tenho qualquer dúvida de que, hoje, essa descentralidade de projetos que nós vemos no Brasil, o Brasil continuou a ser um grande exportador de produtos agrícolas, exatamente como o Afonso, desde o início da colonização, a uma sinústria para a qual liga o dinheiro da agricultura, como você muito bem errou depois da demolição, tornando São Paulo justamente capital do Brasil, e, assim, o capital do dinheiro, a grande máquina de força da federação, hoje, como a vida, exatamente, da mercúria de vários governos ali, que se sucederam ao longo dos últimos 15 anos, e esse fato de sermos apenas um país agrícola faz com que as agendas, de fato, sejam muito diversas. Aquelas das grandes capitais vitorais, onde nós temos ali serviços, temos comércio, mas não temos exatamente um projeto de desenvolvimento, eu acho que isso tende a se acirrar, e com o intergresso fraco que nós temos, e, obviamente, ministérios, hoje, os que são visíveis, também passíveis, eu acho que nós caminhamos, como o colega BAB interrogou, por um momento de turbulência, eu acho que cada um está muito comprometrado no seu papel nesse país, e fazemos uma parte, não podem ser só palavras, não pode ser só rede social, não pode ser só uma adição, eu preciso que nós, ajando de uma mulher, tenhamos compromissos com as nossas comunidades, eu acho que os projetos comunitários, tal como se foi hoje na Europa, os países onde a democracia e o nosso casil solapado, a casa da Inglaterra e a própria França, os projetos comunitários acabam dando uma certa complicidade ao que são os grupos humanos, a todos nós cidadãos, eu acho que talvez seja uma resposta a esse vazio que a gente está lá assistindo, mas, acho que ninguém tem resposta à conta. Percebendo, doutora, boa tarde, eu sou um bom campeonato, professor do Bombal da Reserva, de um arquiteto, integrante da Comissão de Interviews, e os cumprimentos de uma excelente apresentação, já conhecia o seu histórico, a vida da mídia, e tomo uma forma para apresentar os seus conhecimentos. Mas, aprendendo, eu queria falar, diante de tanta controvérsia e um fato histórico, embora a irmã da Maçã até ser, até ser um pouco incomoda, mas na sua opinião, afinal, a população da República foi, ou não, um golpe? Eu diria que foi um golpe político-militar. Nós ficamos, é bom ver, é bom termos cuidado com as palavras, porque as palavras também têm história. Quando falamos, por exemplo, em escravidão do século XVII e XVIII, e falamos hoje em escravidão, estamos falando em coisas diferentes. Vou dar um exemplo bastante corriqueiro. Se o senhor abriu em escravidão do século XVIII e procurar na letra da palavra amor, a definição que nós temos do século XVIII de amor é amor só de Deus. Hoje nós amamos tudo, né? O carro que vamos comprar, a calça, a jeans que queremos renovar, que nós amamos tudo espaguete, a carbonara, a pizza. Então, nós falávamos, nós vamos mudando de... Eu diria que foi um bom, o que pegou, realmente, o escravidão, a família imperial. Mas o que eu mostrei aqui, um pequeno retrato, desde esse local alinhamento, como vivia a família imperial. É absolutamente impressionante, como eu continuo. Foi a única pessoa a perceber, talvez pela sua experiência em Espanha, o que vinha. Não é à toa que é um condidor que faz a calórica, que convina a escravidão no Paraguai. Ele é um grande empenhado na luta pela promissão dos escravos, e ele é perseguido pela própria corte no Rio de Janeiro por ser considerado um liberal. Então, eu acho que foi um bom, no sentido de que foi um bom, porque os meus perdedores da população do Rio de Janeiro, ninguém foi a família imperial. Acho que, para eles, foi um bom. Agora, se nós olharmos, não há árvore, mas um bosque, o que eu posso lhe dizer, e esse é um período que eu conheço bastante, porque eu estudei muito em 19, o povo brasileiro estava cansado do império. O imperador não trouxe absolutamente nada para a população vazia. Nós não tínhamos escolas. Eu lembro ao senhor, na leitura do diário de Valtero Segundo, a sua viagem ao Alonso. Chega a ser visível. Ele anota no diário o número de escolas que não têm padrinho, o número de escolas que não têm imóveis, o número de escolas que não têm professores. Ele volta para a corte e não faz em nós, alguém chama. Faltava a educação no Brasil. Faltava o líder ou o imperador que se comprometer esse tema da educação. Quando se fala do grande sábado, que foi Valtero Segundo, que falava a verdade, que falava latim, o francês e o inglês. Ele pode ser relacionado com aquele macarrônicos, e isso é uma correspondência, uma convenção de baró, que está aqui no Instituto Histórico Geográfico de Janeiro, que impora ele para não falar inglês, porque ele não sabia falar inglês. Ele falava francês. Então, esse grande sábado não teve comprometimento com a educação, não teve comprometimento com o voto. O brasileiro não votava. Votava uma elite que conseguia ter um determinado número de bens, esses bens garantiam, então, o voto. Então, esse grande liberal, esse imperador liberal, não podia ser até as suas ideias, mas não só prática. O povo brasileiro queria novidades. Na Europa, é o momento da telegrafia, é o momento da telefonia, é o momento em que os treinos de ferro estão rasgando a Europa, é o momento do consumo, é o momento das grandes casas comerciais que abrem suas portas. Mais uma vez, o consumo é muito importante e que, às vezes, os historiadores não levam no ponto o acesso aos bens e alguma coisa que acabam de mim ficar. Ataque, cuidado, é uma pessoa que pode comprar, talvez. O Brasil não estava sendo privado de tudo isso. Continuava sendo uma grande fazenda. Se o senhor abrir a famosa Revue de Drogon, que o Dom Pedro adorava a ler, uma revista em francês publicada em Paris, e que dava notícias sobre a Latinoamérica, a Casa da Palavra da América, que tinha inventado pelos franceses no século XIX, para designar essa porção do continente, o senhor vai ver que o Brasil não estava tanto como uma grande fazenda, uma grande fazenda de escravos, o cancro, a mancha, essa palavra utilizada várias vezes pelo mundo de Deus, o que fica escrito na escravidão no Brasil. É preciso acabar com esta mancha, acabar com esse campo. Então, essa imagem do Império, com barrigo, envelhecido, onde não chegavam as novidades, olha o que fizeram com o maior, olha o que fizeram com os empresários brasileiros, a cada vez que queria se puxar uma linha de trem, para carregar café, eram os próprios barões de café que tinham que fazer. e talvez uma das maiores fortunas brasileiras do segundo Império, que foi o barão de Marcial, mas eu estou aqui o autor da biografia dele, um negro que começou tocando violino inteiro, e fazendo copiadura sobre as brasileiras, ele que se torna uma das maiores fortunas do bairro do Brasil, quando quer puxar a linha de trem para carregar o café das suas inúmeras fazendas, uma delas, a fazenda da Dona Elidio de Carvalho, que é a doberto Jairinho, hoje não vai na parede, não vai? Não, não é? Ele que quer puxar a linha de trem. Então, no Brasil faltava apoio para as empresas, no Brasil faltava um vento e uma eternidade, e é isso que os brasileiros querem. Nós temos que ter cuidado, porque nós temos, nós somos um pouco, talvez é o nosso canto da sereira, mas atendemos ao apoio do novo, e às vezes apostamos no novo, e depois nos repelhamos, só as frequências são mais graves do que aquelas que são mais esperanças. Então, para mim, a economia foi uma pouquíssima. Esse império pecadente, esse império comparido, tivéssemos nós tido um grande líder político, alguém que de fato tivesse sabido tocar a economia, e a sociedade nesse país, e tudo bem, até poderia ser um anarquista hoje, mas imaginar que a real pública foi um mal, foi um mal para a família imperial. Eu acho que para todos nós brasileiros, ela tem um sentido de liberdade, ela tem um sentido de igualdade, e é isso que nós temos que prezar. que nós temos que prestar. Não, não, não. Então, aonde está justamente a marcha reta da nossa história, para o nosso desenvolvimento, levando em consideração tudo aquilo que a senhora fez na tarde de hoje. porque me parece que alguns problemas permanecem no mesmo das instituições. Então, eu me pergunto isso. Onde está a nossa marcha reta da história? Obrigada. Obrigada. Eu sempre digo que essas são várias quezões para os sociólogos, eu até me desculpo, eu tenho que estar dizendo aqui para os senhores, batitudes, mas é a minha opinião. Quando eu gosto de dizer, é o meu lugar de fala, é o meu lugar de escuta. Eu vou ter o meu lugar de fala, eu gosto de escutar as pessoas, mas são batitudes, eu estou aqui sempre dando a minha opinião. Eu acabo de lançar o quarto volume de uma, enfim, uma coleção chamada Histórias da Gente Brasileira, em que, como entrava o general Belo, justamente, trata dos anos de ouro naqueles que são chamados de anos de chuva. Nós tivemos realmente anos de ouro. Nos anos 70 no Brasil, pelo menos, se transformaram esse país e esse livro, justamente, se deduzca sobre essas transformações, porque o povo brasileiro não tem memória, não tem noção do que foi a chegada nesse país, de coisas, por exemplo, como obras infraestruturais, que vão dar as pessoas mais simples na carteira assinada, cujo oito a férias não desce o terceiro salário. Eu tive depoimentos muito interessantes para esse livro, de pessoas que tiveram a sua vida transformada, graças às obras surpresas que foram feitas na cidade. Nós tivemos um aparecimento de uma classe média que não existia no Brasil. De uma classe média que vai começar a usufruir essa palavra chamada lazer, turismo. É a descoberta das praias no Brasil. É a descoberta dos esportes nas praias. É um aparecimento de alguma coisa que, para nós, hoje, é absolutamente causada. Mas não é aquela novidade, o supermercado, aquele lugar no qual as pessoas entraram, se perguntando, se tinham que pagar para passar uma boeira, para alugar o carrinho, onde não se via um caixa de baranas inteiro, a outra combustível era que a gente colar, a manteiga e o preto, o queijo, e as pessoas começam a entender que a Bíblia começou a comer junto, que, antes do produzido, entrega um triciclo, em geral, como português, na porta das casas, junto com o saquinho de leite. E o Brasil começa a descobrir isso. Começa a descobrir o que seja o consumo. Começa a se construir no Brasil. Isso de hoje são as patedrais da contemporaneidade, shopping centers. O brasileiro não conhecia isso. Ele vai comprar a sua fússia. Ele vai comprar a sua primeira televisão. A televisão foi uma forma de um lugar geral brasileiro com imagens desse mundo novo. Novo mundo, novos vozes. Se nós estudarmos a evolução dos modernos brasileiros, o que a gente estudou é a evolução da sensualidade brasileira. Então, esses anos mudaram radicalmente o Brasil. Nós tivemos uma abertura. Tivemos aí uma série de problemas sérios em economia. Tivemos inflação, parando. Depois tivemos duas crises de petróleo em seguida. E eu não sei exatamente essa pergunta, que eu acho que todos nós iremos nos fazer. O que aconteceu nesse momento? Eu lembro que o governo militar, não sei o que aconteceu quando o brasileiro votante. Onde é que está o nosso voto? O que é que nós fazemos do nosso voto? Por que nós escolhemos no Rio de Janeiro um governante pior do que o outro? Conseguimos essa façanha. Ter três governadores presos. Fomos nós que votamos nessas questões. O que está acontecendo com o nosso? O que é o momento de estar alunos? Nós pensamos um pouco melhor. Então, essa questão do descontamento da sociedade, da vida política, que é a única maneira de entender esse vazio, a única maneira de entender esse silêncio de não participação, o descontamento do país, é porque o nosso fundamento é muito grande entre a vida política e a vida da sociedade. E o sociólogo do nosso, ontem, em certo tempo, eu estou falando nele, chama-se Leonardo Galvice, ele diz que nós sofremos de feminismo amoral. Ou seja, aquele eterno jogo do último povo assim lidar, continua muito presente na vida do brasileiro. E eu diria mais, eu acho que nós sofremos também, mas isso é uma razão por uma luta conversa, mas eu acho que nós sofremos de uma dupla polaridade que se constrói desde o período colonial, e que possuem de ser um em casa e ser outro na rua. Então, em casa somos um alfóbico, xenófobos, racistas, mas na rua achamos graça fazer piada contra tudo isso, somos excessivamente liberais, fazemos brincadeiras pesadas, não somos de piadas sujas, e o brasileiro tem essa dupla moralidade que eu acho sombrando a esse feminismo moral tem impactado de forma muito forte no momento das eleições. Eu lembro que esse congresso foi eleito sem plataformas políticas. Eu desafio qualquer um dos senhores ou das senhoras a me lembrar de um senador ou de um deputado que tinha tido uma plataforma política que dissesse respeito à coletividade. as palavras que são dívidas, vejamos aí o exemplo da presidenta Dilma, elegeu-se contra os cursos e disse que a gente estava fazendo exatamente o oposto daquilo que havia eleito. Nós vivemos essa ambiguidade, essa duplicidade, e eu acho que falta um pouco uma cobrança da sociedade, porque são mais coerentes, são temas mais coerentes. Mas como é que nós podemos cobrar de políticos se nós não cobramos nós mesmos? E aí eu falo como educadora, que o mundo começa em casa, tudo começa no biquíno, tudo começa em nós mesmos. Então eu acho que essa conversa do brasileiro e do brasileiro tem que ser feita de uma forma mais transparente, mais sincera, menos o que queremos dialogar com os políticos ou falarmos sobre políticos. Eu acho que é lá dentro que nós temos que resolver esse problema. O general do Argo, presidente do Grupo Militar, para a última palavra e convida o general do Argo, presidente do Instituto de Geografia e História Militar Brasil para juntos, por acelerar os agradecimentos e realizar entregas de certificado e referência a ilustre palestrantes. Nossos ex-presidentes, obrigado pela presença, a todos os participantes aqui dessa tarde festiva que nós tivemos, que nós estamos encerrando essas prolemonações dos 133 anos da República. Eu estava ali me policiando e pensando no que eu ia falar. Porque depois de tudo que nós ouvimos aqui da nossa professora, fica até difícil a gente querer acrescentar alguma coisa, né? Tão brilhante que foi a sua exposição. Mas eu vou me permitir, em poucas palavras, é claro, recitar alguma coisa do que a senhora nos disse, que eu acho que a gente poderia chamar a atenção aqui. Uma que foi uma das causas da própria fundação do Grupo Militar em 1887, portanto, dois anos antes da República. Clube esse fundado pelo Marechal de Andorra, que deveria ser o primeiro presidente da República. da República. Mas a sobra levantou, então, essa questão militar, com uma das causas da própria insatisfação com o Império, relacionada à volta dos militares da Guerra da República. Eu vou trazer um pouco disso ao dia da noite. E nós estamos vivendo, hoje, aquela votação daquele projeto de lei que trata da proteção social e da reestruturação dos militares. E vejam que esse assunto é bem antigo. E nós, militares da atualidade, nós também vivemos isso. E vamos tentar imaginar o que viviam os nossos militares há 130 anos atrás, ou até mais, na época da guerra. Há 150 anos atrás, em que as comunicações eram muito precárias, em que os equipamentos eram precários. e nós, militares, sempre fomos assim, nós sempre juramos defender a nossa pátria com o sacrifício da própria vida. Então, a gente leva isso muito a sério. E a única coisa que os militares focam na nação é que a nação nos proteja para que a gente possa fazer isso em tranquilidade. e proteja a nossa família que fica lá atrás. E naquela época, aí, vamos nos lembrar da guerra da Típica Saliança, em que eu fico tentando imaginar o militar lá combatendo, podendo morrer a qualquer momento, e ele está preocupado em como estava a família dele, como é que estavam os filhos, se eles estavam amparados ou não. E aí, eu vou trazer isso um pouco para a época atual. E eu vivi isso há 30 anos atrás, quando eu estava em Angola, em 1992, em emissão das Nações Unidas, e eu mandava uma carta para minha esposa, que tinha 2 filhas, 4 e 5 anos, se eu não me engano. E eu mandava uma carta para elas, dizendo que eu estava bem. Ela recebia essa carta aqui, um mês depois. Aí eu escrevi, me mandava o desenho das minhas filhas, e eu levava outra vez para receber isso lá. Uma vez por semana, nós conseguimos, aí, através de rádio amador, fazer um contato via rádio, com a conexão com o telefone, falando no câmbio, para a gente conseguir falar na família. Então, eu lembro disso emocionado, porque eu me remonto há sempre 40, 150 anos atrás, como é que eram aqueles militares que combatiam lá na guerra da Típica Saliança, sem ter a certeza de que as suas famílias estavam bem paradas. E quando voltavam do conflito, também não eram reconhecidos, e não tinham aquela compensação que a nação deve, particularmente aqueles que perderam a vida, ou aqueles que voltavam mutilados, e, muitas vezes, não tinham reconhecido nas ações. E isso traz uma consequência psicológica muito grande para as gerações futuras militares. que toda vez que nós somos convocados a realizar uma omissão de qualquer natureza, muitas vezes até no próprio Brasil, nós temos, por exemplo, a nossa engenharia, quando nós temos de trabalho com as minhas estradas, deixando a família para trás, a gente fica um meio forte da família, os nossos companheiros na Amazônia também, que muitas vezes saem e se veem naquela célula e voltam às vezes um mês depois. E o mínimo que se espera da nação é que realmente haja essa proteção, para que o militar possa estar lá riscando a sua vida, mas concentrado naquilo que está fazendo, e sabendo que os seus entes indivíduos estão amparados onde eles precisam estar. Então, isso é uma coisa interessante que aconteceu naquela época e não está muito longe daquilo que a gente vive nos dias de hoje. E, felizmente, o nosso atual presidente está vendo essa questão, que, como a senhora mesmo colocou aí, já é bastante antiga. E o outro aspecto, esse clube aqui, ele não discute política partidária, mas desde aquela época ele, claro, ele acompanha os assuntos políticos, os assuntos do Senado Nacional, do Senado Internacional, porque o militar, para poder se envolver em conflitos de qualquer natureza, ele tem que saber o que está acontecendo. Então, isso faz parte da nossa profissão, da nossa carreira, a gente tomar conhecimento de tudo que se passa, Brasil afora e mundo afora. Então, aquela época que isso também já havia acontecendo e as tratativas da proclamação da República, então, em Boal Pacto, foram realizadas aqui no grupo militar e, por isso, até outros motivos, uma das razões que nós escolhemos, esse salão, para a sua apresentação e para esse encerramento, é porque esse espaço aqui, esse salão que nós temos aqui no trabalho, ele realmente é o coração do grupo militar. Ele dá a ideia da importância que esse clube tem para a vida nacional e lembrando também de vários episódios que os militares participaram em grandes eventos que transformaram realmente a vida da nação. e isso acontece até os dias atuais e isso faz parte do nosso trabalho, faz parte daquilo que nós temos que realizar. E, finalmente, e aqui eu convidio ao Gabriel Vera, que me acompanha também, agradecer a senhora que muito bem representou aqui o verdadeiro historiador, que é aquele que vai buscar as fontes primárias e não fica fazendo ilações, não fica inventando história, porque o verdadeiro historiador, ele tem que ir lá nos manuscritos da época, que o pessoal que eu vi, que é só para o estrangeiro que eu tinha aqui, realmente são relatos de manuscritos que foram feitos àquela época, há cerca de 30 anos atrás. Então, não tem nada inventado, não sei o que não é da sua cabeça, e é um trabalho verdadeiro historiador que realmente tem que fazer. Então, é de nos trazer o fato que gerou a história, porque a história tem que ser baseada em fatos e não em ilhações, ou em invenções, ou em interpretações, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes maldosas e intimidatórias, ou até mesmo, deturpando a própria história. Então, ela é baseada em fatos, e a história trouxe aqui esses fatos que realmente culminaram na proclamação da época. Muito obrigado pelo seu trabalho, parabéns, e levo essa pequena lembrança aqui e nossos aplausos pela sua presença.